Olha aí João Pessoa, me dá a imagem de João Pessoa! Ó, duas mulheres foram vítimas de assalto na Avenida São Paulo, lá no bairro dos Estados. Câmeras de segurança registram o momento, o momento em que dois homens chegaram de moto, abordaram as vítimas que estavam na frente de um prédio residencial, levaram a bolsa de uma delas, tá? A dupla fugiu de moto, em seguida, levando os celulares, documentos, tá? Se alguém encontrar os documentos de Maria Gessandra Barbosa Catão Vieira, Maria Gessandra Barbosa Catão Vieira, entre em contato com a polícia, tá? Olha a cena aí, ô Júlio, a mulher tava na calçada, poderia ser... Quando eu vejo uma cena dessa, eu mostrei assalto em Souza, em Pates e João Pessoa, ou seja, é do litoral sertão, o Zignal tá tomando conta, irmão, tá? É do litoral sertão, quando eu vejo cenas como essa daí, deixa ele, tira eu e deixa a tela grande lá. Poderia ter sido você ali, ó, poderia estar esperando o Uber, esperando o Pop, tá esperando o carro que vai buscar, aí, ó, perdeu, 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 tá? Aí leva, pelo menos se abandonasse, pelo menos nos documentos, né? Eita, rapaz, ninão, né, Júlio? Eita! Deixa eu trazer aqui, ó, o homem mais alto do... Tchau!